O Jô Quebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê, Jô Quebede Aguardo um pouco aí O Cabeça O Cabeça O Alunas, Moisés? É Aguardo aqui no Scanny que eu vou lá botar aí e vou botar aí na casa Ok? Ok Alô, mas com certo? Não. Visita pra você. Dá pra esse procedimento. Com certeza. Vou lá, vou lá, vou lá. Vai lá, querida. Valeu, valeu. Vou com o bota. Amai. E aí, meu amor, como é que tá? Quem? Como é que tá? Tudo bem? Tivei sabendo que a partir de uma coisa que eu tô indo pra passar aí breve, breve. Comprar, não morre, hein? Ai, amor, tô muito feliz. Lá tá todo mundo te esperando. Você acha que querido? É, só queria saber, vai ser um pouco diferente. Vou sair, vou entrar daquele comédia lá que me fez parar aqui. Eu quero sair. Ai, amor. Calma, amor. Não quero que você venha parar aqui de novo, não. Tava pensando até a gente mudar, sei lá. Não, agora o bicho vai tentar. Tava pensando até a gente, ó. O negócio é só olhar, sabe, né? Eu posso falar com ele? Pode, minha filha, mas você vigia, tá? Tá bom, eu amo demais esse conginho. Vigia, minha filha. Mulher sábia de filho que é toda distraída, tá? Mentira. Filho. Jô. Jô. Jôzabel, meu furacão. Que Jôzabel é o quê? Que humilhação é essa? Olha ela. Eu tô querendo dizer que você tava vendo Jôzabel ontem, né? Como é que você entrou aqui, mulher? Eu não comentei aqui. Você acha que eu não sei que ontem você tava naquele pagode? Ah, não quero nem papo com você, sabe? Muito paguado. Poxa, ontem fiquei te esperando lá, não tem? Não parece que você não vai ser. Eu também queria dar uma olhada hoje pra gente comprar um vestido bem lindo. Olha ela, que é vestido. Meus olhos saibam sobre você. Artigo 135. Baroa do golpe. Que baroa do golpe? Você quer falar o quê? Você acha que eu não sei que você tava ontem lá no pagode cheio de safadeza? Ih, quer falar de safadeza? A rainha do golpe, tem certeza? Como assim eu quero entender o que que tá acontecendo? Não é pra você me humilhar dessa forma, não é porque você me deu um iPhone que você pode falar assim comigo. A rainha da safadeza, ele quer saber? Ô, vai lá, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora que eu tenho. Como assim, cara? Meu sono é mais precioso. Que cheio de sono? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O que foi, minha filha? O que tá acontecendo com você? Tchau, eu tô querendo entender porque que o Joaquim Bede me tratou dessa forma. Eu não tô conseguindo entender porque que ele foi tão ignorante comigo. Minha filha, ele tá muito nervoso, ele, poxa, ele te deu aquele telefone, sabe? E aí, ele acontece, você não retribuiu a ele, nem aconteceu isso tudo, ele tá desse jeito. Mas vai passar a palavra de Deus, não diz? Que tudo suporta. Suporta, minha filha, que você vai vencer. Eu sei, minha filha, mas é muito complicado. Eu sei que a própria palavra diz que tudo tem seu tempo. Uma hora eu vou perdão o Joaquim Bede, mas é muito difícil. Muito difícil. Eu sei que ele gosta de você. É que ele tá passando um momento difícil. Orar por você, tá bom? Amém, tia. Nós vamos orar. Senhor, aqui está tua filha, Senhor. Pai, olha o momento que ela tá passando. Ué, o que que tu tá fazendo aqui? Como que tu tem coragem de vir aí daqui? Eu vim ver o Joaquim Bede, cara. Só que ele me tratou mal, eu amo esse garoto. Eu tô maior triste com essa situação. Triste? Tu veio me dizer que você tá triste depois de tudo que você fez? No dia que ele te levou lá, te deu o iPhone, tu foi lá e ficou com aquele maluco? Tu tá triste? Cara, como assim? Eu sou mais jovem da casa do Senhor, não entendo por que que vocês estão me tratando dessa forma. Da casa do Senhor, tem certeza? Olha isso aqui, pô. Olha isso aqui, você com aquele cara lá. Ah, tá. Agora eu entendi. Cara, isso é montagem, isso é coisa de computador. Isso não aconteceu não, tá maluco? Não tem nada a ver. Tu tem certeza? Pô, com a prova aqui, tu ainda vai mentir na cara de pau? Pô, se eu fosse você, eu se preparava. Porque a Dalila e a Gia Jabel querem falar contigo. Se prepara. Eu falo, eu tô entendendo por isso que tá acontecendo, mano. Deus, o que que eu vou fazer agora? Dá uma mão. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Que Deus me ajude. Eu posso ouvir o choro do bebê. Ô, Joquebete. Ô, José não vai morrer. Não é, minha mãe? Cara, essa mulher veio, me acordou. Me tirou do meu sono pra ir comprar vestido. Quando eu ia falar que eu tô tanto safadeza. Pelo amor de Deus. Ô, Joquebete. Ô, José não vai morrer. Eu posso. Me fala, Joquebete. O que que aquela mina tava fazendo aqui, mano? Ah, ela veio atrás do pai, né? Gordinho, cheiroso. Charmoso é outro nível. Mano, se eu fosse você, eu nunca mais olhava pra cara daquela mina, mano. Aquela mina não presta, pô. Te perdi de gato de sapato, te perdi de bobo, te perdi de otário, de comédia. E ainda de trouxa, pô. Tá, tá, tá. Também não é tanto, né? Já quer gastar, pô. Na vida tudo é pra ir avisar, né? Mas agora tem a Jezabel Furacão aí. O pai tá embalado. Mano, já te falei. Ali é pra tu. Mas é aquilo. Tem que ir devagar, tem que ir com calma. Entendeu? Ah, pô, mano. Olha como a gente tava dançando, agarradinho. Caiu no artigo 15B. Joquebete vacilou, mano. Pô, nem pode. Mano, vou te falar. Você só precisa comprar uma roupa melhor. Vou te levar no parceiro meu, pô. Que tem uma loja legal. É até nessa camisa aqui que eu tô usando. Na marca show. Vou te levar lá. Inclusive, passa o número dela aí que eu não tô conseguindo falar. Eu vou levar lá na sua sorveteria, mano. Vou levar lá na sorveteria. Pra nós comer o melhor sorvete do Rio de Janeiro. Alô, Getabel. Alô. Quero te dizer que ontem nosso encontro foi maravilhoso, tá? Foi um prazer estar com você. Ai, Joquebete, eu gostei muito também. Eu tava precisando sair, parece... Cenas como a de ontem tem que se repetir. Queria te convidar pra tomar um sorvete comigo. Tá bom. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. E aí 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 Será que E aí E aí E aí